Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos, eu hospedo infratores e banidos. Eu respeito conveniências, eu não ligo pra conchados, eu suporto aparências, eu não gosto de maus tratos, mas o que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até os modernos e seus segundos cadernos, eu aguento até os caretas e suas verdades perfeitas. Mas o que eu não gosto é do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até os estetas, eu não julgo competência, eu não ligo pra etiqueta, eu aplaudo rebeldias. Mas o que eu não gosto é do bom gosto, eu não gosto de bom senso, não, não gosto dos bons modos, não gosto. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que têm fome e morrem de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que cercam de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que têm fome e morrem de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que têm fome e morrem de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que cercam de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem. Jú, na escola. O afastamento dos secretários. Estou atrás deles.